A Polícia Civil do Maranhão, com o apoio operacional da Polícia Militar, deflagrou Operação Clava para capturar três indivíduos suspeitos de praticar um assalto na última quarta-feira a um avan que fazia o transporte coletivo. Eles estavam munidos com arma de fogo na ação criminosa. Sob a mira dos assaltantes, os ocupantes do veículo tiveram os bens pessoais subtraídos. O número de assassinatos no Maranhão teve um crescimento de 24% de janeiro a setembro de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 265 homicídios a mais, somando mortes por arma branca, armas de fogo e outros meios. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública, que apontam ainda que o maior aumento ocorreu com as mortes usando arma de fogo. Foram quase 30%. A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, SEIC, interceptou uma carga de drogas que entraria na capital maranhense. Os policiais identificaram dois cidadãos transportando entorpecentes em um veículo. Ao avistarem a barreira policial, os suspeitos empreenderam fuga. Diante dos fatos, com o apoio operacional da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, houve o acompanhamento tático do veículo. Foram encontrados 113 peças de maconha prensada. Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à sede da SEIC, em São Luís, para os procedimentos. Apoio da Polícia Civil do Maranhão